Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos trocar uma ideia? Porque eu acho que o papel do canal é trazer análise, é falar sobre campo e bola, mas eu acho que o papel do canal também é informar um pouco sobre os bastidores do Atlético em relação ao que a gente tem conhecimento. A gente não tem conhecimento sobre tudo, mas acho que a gente pode elucidar alguns fatos aqui para que o torcedor não comece a criar teorias da conspiração. Porque o momento é tão ruim, mas o momento é tão ruim que é natural que o torcedor se apegue ao que falam para ele de forma negativa. E tem muita coisa negativa acontecendo no Atlético. A gente não precisa criar novos fatos para tentar justificar a fase que a gente está vivendo. São pontos muito claros de um Atlético que se perdeu, mas não se perdeu em tudo, beleza? E uma teoria que vem surgindo aí nos últimos tempos é em relação a uma divisão do elenco entre gringos e jogadores brasileiros, né? Que os gringos poderiam ter menos dedicação, são mais fechados, paneleiros, ou que os jogadores brasileiros excluem os gringos. E eu acho que esse vídeo precisa ter alguns pontos de informação. O primeiro deles é, realmente existe essa divisão? Segundo, é uma divisão que foge do comum ou é uma divisão que dentro de uma normalidade acontece em qualquer elenco? E depois, a gente pode falar que um grupo está rendendo tecnicamente mais que o outro? Vamos lá. Seguinte, existe o grupo dos gringos? Existe. Existe o grupo dos mais experientes? Existe. Existe o grupo dos mais jovens? Existe. É normal. Em qualquer elenco de futebol, você tem algumas separações por afinidade. Não dá pra você cobrar que o Pablo tenha a mesma afinidade com o Thiago Heleno do que com o Esquivel. São realidades diferentes, são vivências diferentes. Mas essas vivências, essas realidades que, por exemplo, aproximam muito mais o Esquivel do Zapeli. O Zapeli do Canobi, o Canobi do Mastriani. Então, os grupinhos existem no Atlético. Mas isso existe em qualquer elenco. Eu, na minha carreira, já cobri outros grupos, outros elencos. E existia também as separações. Mas não é um cenário onde, sei lá, o Léo Link não interage com o Coeijo. O Nicão não interage com o Zapeli. É um grupo de 30 pessoas. É um grupo onde você tem ali disputas. Disputas que, em muitos momentos, acho que são mal administradas, sim. Mas disputas que, pô, não necessariamente criam problemas pessoais. Também não tô falando que 100% do elenco do Atlético é amigo. Óbvio que existem relações pessoais mais próximas. Mas como a gente quer falar que existe um elenco rompido? Se quando o Atlético vivia um bom momento, o que mais acontecia era a foto do grupo junto de Coedio, de Canobio, de Zapeli, com Bento, com Thiago, com Pablo. É que a gente tá numa má fase. Então é natural que esses caras sejam menos vistos juntos, assim. É natural que os jogadores mais próximos se fechem mais. E os jogadores mais distantes, naturalmente, se afastem. E cada um tá vivendo a vidinha. É o momento desses caras, de alguma maneira, pensando na perspectiva deles, se protegerem. Então assim, não vai ter exposição de festinha em rede social. Beleza? Ah, mas os gringos não têm amor à camisa pelo Atlético. Gente, eu falo isso com vocês e eu falo isso com toda certeza e com toda apuração do mundo. Qualquer pessoa que vive o CT do Caju sabe que os gringos são personagens que são dos mais dedicados do elenco do Atlético. Esquive, Zapeli, Coelho, de Canobio. Ao ponto de trabalharem mais, ao ponto de chegarem mais cedo pra fazerem atividade na academia. Ao ponto de serem mais dedicados nos treinos. Eu já ouvi várias vezes que vários jogadores teriam que seguir o exemplo dos gringos. Os gringos não têm nenhum problema de dedicação e muito pelo contrário. São personagens que querem fazer a passagem deles no Atlético dar certo. Eu tenho mil pontos sobre o Canobio. Você pode ter mil pontos sobre o Zapeli. Mas esses caras querem fazer o que eles estão presenciando virar o jogo e escrever uma história bonita no clube. Então assim, o momento dele é péssimo. O momento dele é péssimo. É tenebroso. Ninguém imaginou que o Atlético viveria isso nessa temporada. Mas se você for parar pra pensar. A gente tem muito mais jogadores brasileiros em má fase do que jogadores estrangeiros. E olha que eu não aguento ver o Leogador. E olha que eu não aguento ver o Mastriani. Olha que o Gamarra tá super mal. Mas se você for parar pra pensar num time ideal. No meu time ideal pelo menos tem Zapeli. No meu time ideal pelo menos tem Esquivel. No meu time ideal pelo menos tem Coelho. Sabe? O Canobio é super escalável. Não existe um padrão. Assim como no meu time ideal tem Mikael. No meu time ideal tem... Porra, tem o Filipinho hoje, depois da atuação que ele teve. Tem o Julimar. Tem o Emerson. Então assim, tentar encontrar um padrão pra justificar a falta de competitividade do Atlético. Cara, isso não existe. Isso não existe. É um elenco que sofre pela falta de qualidade. É um elenco que sofre pela falta de opções. É um elenco que sofre pelo desgaste físico, pelo desgaste mental da temporada. Sabe? Então assim, são bastidores que a gente precisa tomar muito cuidado antes de divulgá-los. Porque senão vai parecer algo que, porra, o Atlético é uma zona total. E o Atlético pode até ser uma zona total. Porque o Atlético ele faz por onde ser uma zona total a cada momento. Mas o Atlético não é uma zona total porque existe o grupinho dos gringos e existe o grupinho dos brasileiros. Muito pelo contrário. Ah, Thiago, e a declaração do Autuori falando sobre os gringos não pegou mal? Eu acho que tem dois pontos dessa declaração do Autuori. Pra mim foi uma declaração péssima. O Autuori não teria direito de falar uma barbaridade daquela e eu sou fã do Autuori e não quero que o Autuori saia. Mas primeiro, o Autuori já pediu jogadores estrangeiros pro Atlético, inclusive com o Ed Canoate. Então assim, não é um cara que quer aniquilar com os gringos no Atlético. Ao ponto de pedir a contratação desses caras. Então assim, ah, o Autuori mandou em direto... Não. Sabe? O Autuori ele foi mal pra caralho. Mas o Autuori no dia a dia tem uma boa relação com os gringos. O Autuori no dia a dia troca ideia com os gringos. Então assim, eu fiquei até surpreso com a declaração do Autuori. É uma declaração que não condiz com a realidade. Ele não precisa criar esse mal-estar. Porque provavelmente o Atlético vai continuar indo no mercado sul-americano e trazendo jogadores do Chile, do Equador, do Paraguai, do Uruguai. E é natural que você erre alguns, acerte outros. Então acho que o aproveitamento do Atlético precisa melhorar. Até porque vários jogadores chegam e não dão uma resposta porque o Atlético é um cenário horroroso pra qualquer jogador chegar hoje. É aquela velha história. Pega o Vinícius Júnior da seleção, pega o Vinícius Júnior do Real Madrid. Quando o contexto é ruim, não tem jeito. Pega o Leogador do Estudiantes, pega o Leogador do Atlético. Pega o Amarro do Olímpia, pega o Gamarro do Atlético. Falar que hoje existe um Atlético que tá mal por causa dos gringos ou que a gente errou na contratação dos gringos. Eu não acredito nesse cenário não. Valeu, pessoal. Então assim, tentando trazer pra vocês um pouquinho dos bastidores que a gente acaba tendo acesso. Forte abraço. Tamo junto. É nóis.